O terror da concorrência é nóis Cabelinho na voz A mãe de bala A sinal de vento, carai O psicopata do jeito Cabelo arrepiado Sou predileto delas Quando eu passo elas viajam Da ideia nas colega Garota safada só gosta dos vida louca É no quarto do abate Que ela fica mais cascura É no quarto do abate Que ela senta todo instante Gosta dos pirraia louco Dá se tu ignora Ele tem fotinha de peça Jeito marre Cabelo na régua Bigode que deu Do jeitinho que eu quero Vai, vai, me manceta Vai, me manceta Vem tá arrumando em mim A pistola na minha tcheca Ela perde a linha Com uma foto de roupa Eita caralho Ela fica piscando com a tcheca na rua Eita caralho Ela fica piscando com a tcheca na rua Fica piscando com a tcheca na rua Fica piscando com a tcheca na rua Mago no beat O psicopata dos rips DJ Diego A mídia aceita, meu amor Tá bem, abelo arrepiado Sou predileto delas Quando eu passo elas viajam Da ideia nas colega Garota safada Só gosta dos vida louca É no quarto do abate Que ela fica mais cascura É no quarto do abate Que ela senta todo instante Gosta dos pirraia louco Dá se tu ignora Ele tem fotinha de peça Jeito mais rento Cabelo na régua Bigode finita Do jeitinho que eu quero Vai, vai, me manceta Vai, me manceta Pensa rando em mim A pistola na minha tcheca Ela perde a linha Com uma foto de roupa Eita caralho Ela fica piscando com a tcheca na rua Eita caralho Ela fica piscando com a tcheca na rua Fica piscando com a tcheca na rua Fica piscando com a tcheca na rua Sabendo que a grifota Vai, vai nem manceta Vai nem manceta Pensa rando em mim Com a tcheca na minha tcheca Fica piscando com a tcheca na rua Eita caralho Ela fica piscando com a tcheca na rua Eita caralho Ela fica piscando com a tcheca na rua Maganobe scoot o psicopata dos rap Acessem agora no YouTube DJ Augusto e DJ Tiago de Paratybe